Famoso já? Estar lá no Capão Redondo era normal a gente abordar aquele cara lá do Racional, como chama? O Mano Brau. Eita porra. Eu me enquadro pra caralho. O Camarante enquadrou ele também. Você já enquadrou ele? Sim, mas eu nunca tive problema com ele. Ele sempre foi o cara educado, sempre tratou bem. Ele, acho que nunca teve, nunca respondeu o processo. O cara sempre de boa. Nunca, tipo, bom pra cabeça. Apesar que a gente via ele, ele já pianinho, nunca, nunca discutiu comigo, com a minha equipe, nunca discutiu. Abordei um final do Aguinaldo Timóteo também. É mesmo? E numa corrida que teve num grande prêmio, eu escoltei e troquei ideia meia boca com aquele Richard Gere. Richard. Richard Gere, um cabelo branco. Um selvagem lá, né? É, o que mexe com um bicho, né? Não, ator, caralho. Ah, tá. Ele fez o filme... Não, não, é americano, porra. Richard Gere? É isso aí, Abraguinha? Richard Gere. Esse é o Richard de Rasbuça. Rasbuça. Richard Gere, e... E o cara é gente boa também, me tratou bem pra caralho. Eu nunca tive problema com em abordagem, assim, com autoridade, não. Eu sempre abordei igual um gato, se precisasse eu virava um leão, né? Tem cara que chega leão, depois vira gato, né? Até com ladrão, viu, Danilo? Eu sempre respeitei o ladrão. Ladrão, assim, ele tratou bem, eu trato ele bem duas vezes, tratou mal, é duas vezes mal. Ele me deu tiro, me dá um tiro, eu dou dois nele, então, nunca tive problema, não. Nunca fui descolachar, ladrão algemado, ficar... Isso é covardia, né? Perdeu, perdeu, né? Perdeu, perdeu, já vai. A não ser que seja pessoal, o cara venha ofender e tal, mas eu tive poucos problemas, assim. Você trabalha muito tempo na área, os ladrões ficam te conhecendo também. É pouca ideia. Sem massagem. Nunca fui descolachar, dar tapa na cara de ladrão, acho que por isso que eu nunca respondi, nunca fui pronunciado, nunca pisei num tribunal de júri, nunca fui pra corrigidoria por tratar mal numa abordagem. Fui pelo que eu fiz mesmo, que é dar tiro nos outros. Mas é normal, é um trampo normal, entendeu? Não que... Não, você é louco. Não, você é louco. É uma ocorrência, caralho. Mesmo assim, você fazendo certinho, você dá um trabalho pra gente, né, meu? Dá um desgaste. A coisa mais simples que tem é você pegar um ladrão, prender ou matar ele numa ocorrência legítima, isso aí é simples. Depois disso daí, aí que o bicho pega, né, meu? Eu vou... Eu vou... Obrigado.